Olá, meu nome é Joana Brásio Lourenço, eu sou professora do curso de Engenharia Química e responsável pelo programa de Nivelamento em Química, uma oportunidade para relembrar diversos conceitos que são a base da Química e dar suporte às disciplinas de sua graduação na Universidade Franciscana. São 10 módulos onde iremos rever conteúdos como modelos atômicos, tabela periódica, distribuição eletrônica, ligações iônicas e covalentes, massa atômica, molecular e mol, balanceamento de equações químicas, estequiometria, ácido e base, sais e óxidos, cadeias carbônicas e suas representações de fórmulas, bem como os grupos funcionais orgânicos. O curso contém aulas gravadas, vídeos de referência, atividades para conferir se o seu entendimento foi atingido, bem como oportunidade para tirar dúvidas. Tudo isso com suporte ao monitor. exijo a todos um ótimo curso.